Ó, colegas da Polícia Civil, isso daqui é pra todo mundo ficar alerta. Tá vendo aqui, ó, cadeado firme, trancadinho, acabei de trancar cachado. Nós estamos aqui com um rapaz aqui dentro, que vai abrir pra nós agora. Tem especialista em abrir com a mão. Eu vou morrer e não vou ver tudo nesse mundo. A polícia, cada dia que você passa... E a velha é prender. Então, colegas, o dia que vocês colocar alguém que concorda, presta muita atenção, tá?